Putaria o ouvinte pras quermesse, o fusquinha que fez pra tu Se é putaria que vocês gostam, DJ que eu manda pra tu Toma na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chota Toma! Toma na chão, na chão, na chão, na chão, na chota Toma! Toma na chota, toma no cu Toma na chota, toma no cu Senta na pica gostosinho, na quermesse do monte azul Putaria o ouvinte pras quermesse, o fusquinha que fez pra tu Se é putaria que vocês gostam, DJ que eu manda pra tu Toma na chão, na chão, na chão, na chão, na chota Toma no cu Toma na chão, na chão, na chão, na chota Toma no cu Senta na pica gostosinho, na quermesse do monte azul Senta na pica com vontade, no baile do monte azul Vai senta na pica Eu vou lá na pica, que esse é meu sonho Ela vai com a buceta, 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 piscando Ela vai com a buceta, 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 piscando Pra quermesse, pra quermesse, pra quermesse do Apolônio Mão tá por cima que eu vou penetrando Mão tá por cima que eu vou penetrando Na quermesse, na quermesse, na quermesse do Apolônio Já são doidonas de whisky e maconha Elas quer dar pro nosso bonde Surdos, 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 surdos Sué na quermesse do Jardim Figueira Grande Surdos, sué na quermesse do Jardim Figueira Grande Sentando a pica na quermesse Na quermesse, na quermesse do Jardim Figueira Grande Putaria envolvente, pra quermesse do Jardim Figueira Grande Putaria envolvente, pra quermesse do Fusquinha que fez pra tu Se é putaria que vocês gostam, DJ teu manda pra tu Toma na chão, mano, na chão, mano, na chão, mano, na chão, mano, na chota Toma, toma na chão, mano, na chão, mano, na chota Toma, toma na chota, toma no cu Toma na chota, toma no cu Sentando a pica gostosinho na quermesse do Monte Azul Putaria envolvente, pra quermesse do Fusquinha que fez pra tu Se é putaria que vocês gostam, DJ teu manda pra tu Toma na chão, mano, na chão, mano, na chota Toma no cu Toma na chão, mano, na chota, toma no cu Sentando a pica gostosinho na quermesse do Monte Azul Sentando a pica com vontade no baile do Monte Azul Vai senta na pica Eu vou lá na pica que esse é meu sonho Lá vai cá, bucê, 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 bucê tá piscando Lá vai cá, bucê, 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 bucê tá piscando Pra quermesse, pra quermesse, pra quermesse do Apolônio Mão tá por cima que eu vou penetrando, monta por cima que eu vou penetrando Na quermesse, na quermesse, na quermesse do Apolônio Elas tão doidonas de whisky e maconha, elas querem dar pro nosso pão Os furdos, 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 furdos é na quermete No Jardim Figueira Grande Onde o sul é na quermesse, no Jardim Figueira Grande Senta na pica, na quermesse, na quermesse, na quermesse No Jardim Figueira Grande Onde o sul é na quermesse, no Jardim Figueira Grande